DJ, Dinho no Beach, solo, sabe? JB na voz, a cara do em claro Hoje tem revoada, comigo é só lapada Então vem novinha, eu vou te dar uma macetada Bagulho doido, já tô todo lombrado Então fica de quarto, eu vou dar tapa no teu raro Loucadão, no seu xéretão Bota pra 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 nós, vai ser colocadão Pantam com a pra 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 nós Vai ser colocado, vai ser colocado Seu xéretão, seu xéretão Pantam com a pra 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 nós É, 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 é o que tinha no vídeo, tá, tá? Hoje tem revoada, comigo é só lapada Então vem novinha, eu vou te dar uma macetada Bagulho doido, já tô todo lombrado Então fica de quatro, eu vou dar tábua no teu rato Vai ser colocadão, no seu cheiro é pano na brisa do vedão Banta puta vai no chão Vai ser colocadão, no seu cheiro é pano na brisa do vedão Banta puta vai no chão Vai ser colocado, vai ser colocado O seu cheiro é pano na brisa do vedão Vai ser colocado, vai ser colocado O seu cheiro é pano na brisa do vedão Banta puta vai no chão Vai ser colocadão, no seu cheiro é pano na brisa do vedão É, 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 é o que tinha no vídeo, tá, tá, tá J, 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 B na voz J, J, B na voz A cara do enquadro